Ele tá de óculos porque ele pegou aquela inflamação de novo nos olhos, não sei o que aconteceu O olho dele tá todo vermelho Se tem uma coisa que eu não suporto é quando alguém me desafia Estava eu ali na cozinha, olha, arrumando as plantinhas, mexendo todo o meu matagal, mudando planta de vaso, tudo isso Daí se mostregou pra mim, eu desafio a você agora em gravar um vídeo comigo do jeitinho que você tá Sem maquiagem, todo desse jeito Ah, meu amor, larguei tudo lá e vim pra aqui, pro nosso cantinho pra gente gravar Uma tag que ele que escolheu, ele que printou tudinho aqui, olha, são 28 perguntas que estão aqui Ele printou pra mim agora, que é uma tag quem é mais provável, se sou eu ou se é ele Ah, só uma coisinha, eu não sei quem é que inventou essa tag Ele acabou de achar isso no Google, printou pra mim, trouxe aqui, me desafiou E aí você, ó, clica em gostei, comenta, participa com a gente sempre aqui, tá Me faz saber quem é que inventou essa tag aqui pra eu dar os créditos pra pessoa, não é isso? Nós temos as nossas plaquinhas aqui Não consegui ler as perguntas todas direito, eu vou ler agora com você Se o seu desafio é agora ou nunca E bom dia então, Guisdansson Bom dia, meu amor Bom dia, minha vida Bom dia Olha, não li essas perguntas não, vamos ler juntos, vamos ver o que acontece aqui, certo? Vamos lá Primeira questão Quem é provável de esquecer mais o fogão ligado? Eu? Why not? It's you, Olaf I never, não Não, of course it's you, Olaf Ele falou que não, que não sou eu não Claro que é porque é eu Ah, não, ele falou que eu cozinho mais do que ele Mas com certeza é você Que toda vez que ele vai lá ele esquece o fogão Não, não, claro que não O forno de vez em quando, o oven O forno de vez em quando, mas o fogão não Não, é você A segunda pergunta Quem é que peida mais em público? Ele viu o vídeo de ontem Quem peida mais em público? Olá, fogão Tá que pedindo nois Acertou you É você que tava peitando na casa da dona Ele falou que é o meu feijão It's you as farting daughter home, não? Não Eu falei que era ele que tava peitando na rosa Ele falou que não Hum, I know A terceira Quem ri mais em público? Eu Gostou É, eu, eu ri mais em público Ele geralmente é sério assim Eu sou mais Quatro Quem compra mais coisas que não precisa? Comprar coisas que não precisa Acertou Não, Olaf Não, 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 não E o Olaf? Não, não, não Eu só compro o que eu preciso Mentira Ele sempre aparece aqui em casa com coisinhas de eletrônicos Eu compro as minhas coisas sim Mas eletrônicos sim Olaf Ok Então tá, eu e você, os dois juntos Eu sou de 50, 50 A quinta é a seguinte Quem chora mais em filmes tristes? Eu Você 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 Eu Ele falou que ele é sensitivo Oh Eu acho que não Eu acho que eu sou mais Mas ele falou que é ele Eu acho que não Nossa, que pergunta é essa? Six, this is true Quem é mais provável de ser preso? Ai, filho Eu acho que ninguém Não Nem eu Nem ele Não, não Ninguém Não 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 Essa não Que pergunta estranha Sétima Quem é mais provável de ser atropelado por um ônibus? Ah, Olaf Com certeza Ele é totalmente desligado E falar nisso Hoje eu tava até falando aqui na Islândia Eu tava falando com ele Aqui na Islândia As pessoas atravessam a rua Eles não olham nem pra direita Nem pra esquerda Quase que ontem Quinta-feira é Eu atropelo duas crianças Eles atravessaram assim Apareceram na minha frente Do nada Do nada A minha sorte Que eu não tava dirigindo rápido Nossa, eu cheguei a suar frio Eles nem sentiram nada do carro Eu que fiquei lá toda tremendo de meia do lado com eles Eles nem viram nada do sufoco que eu passei Aqui na Islândia eles são assim Totalmente desligados da rua Então com certeza é ele A sétima Quem é mais provável de se tornar famoso? Os dois É Não Eu, você e você e você Nós dois Porque agora ele entrou aqui no canal Acho que ele também se tornou famoso Fica lindo, viu? Não, why not? Diu Nós dois se tornamos mais famosos agora Porque ele Por incrível que pareça Ele tava me contando um dia desse Ele tava almoçando no shopping Com os amigos dele E alguém Turistas brasileiros Viram ele e pediram pra tirar foto Pode uma coisa dele? Então ele também tá se tornando famosinho também Os dois tá se tornando mais famosinhos Ao nono Quem faz mais drama? Eu É, eu sou mais dramática Com certeza Com certeza sou mais dramática E você tá nos assistindo até agora Não deu nenhum like ainda Por quê? Dá um like aí, moço Que se você curte os vídeos Ele aparece aqui mais vezes, tá? Então curte os vídeos da gente aí Por favor, hein? Décima Quem fica mais irritado com coisas pequenas ou bobas? Eu Por que eu? Why am I? Porque Eu sou um pouquinho mais Ele, né? Ele não se preocupa com tantas coisas Eu se preocupo com os mínimos detalhes Um copo fora do lugar Essas coisinhas Ele não Ele totalmente relaxado Eu sou mais estressada da casa Décima Décima primeira Quem é mais Uau Mais provável de sobreviver aos jogos voráveis? Eu não sei Ninguém Porque eu não estou jogando Não Não, essa não é pra nós, não Décima segunda Quem é mais provável de ganhar o BBB? Olá É um grande brother Eu não sei Nós não temos aqui na eslódia Mas tem no Brasil É um grande brother como na América Eu não sei Ah, ok Então ele falou que ele é mais provável de ganhar Eu nem pensaria um dia participar de uma coisa dessa Não, não me interessa não Décima terceira Quem é mais provável de gritar com objetos inanimados? João Eu Eu Ah, sim Ele briga com o computador dele E aí o 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 É mas eu também brigo de vez em quando com o computador Décima quarta Quem é mais provável de chegar atrasado? Já tá até aqui, ó Não vou nem misturar que não é Olá For me Never E aí o Olaf Eu falei pra ele que sempre quando eu preparo myself I wait I'm ready I wait for one hour for you to finish I wait for one hour for you to prepare Sim, sim Ele falou assim que ele espera pra mim por uma hora Não, não, não é o seguinte não Quando eu estou me arrumando Por exemplo, eu sei que eu tenho que sair seis horas da tarde Eu começo a me arrumar às quatro Pra seis horas tá pronta E aí dez pra cinco ele começa a se arrumar O que eu disse agora Quando eu sei que eu tenho que deixar atrasado às seis Eu começo a preparar myself a quatro E você volta antes de seis E você começa a preparar a se arrumar E aí eu estou me arrumando às seis Ah não, não é o mesmo Não é o mesmo Ele falou assim, ah, então eu estou pronta às seis Eu falei, claro que não Você sabe que não Só no banheiro é vinte minutos, trinta Olá Ele tá mentindo Décima quinta Quem é mais provável de esquecer aniversário? Tudo é ele Ele esqueceu o meu aniversário Eu fiquei louca Você esqueceu do meu aniversário este ano? Não Sim, eu falei do meu aniversário Você só lembrou que a Helga me falou de ter um aniversário Ele esqueceu de manhã Ele só lembrou depois que a minha filha veio e me cumprimentou logo de manhã Ele ficou todo com vergonha Isso é verdade? Não Ah, mas ele fala que não É porque ele estava cheio de cabeça Olha, ele fica todo tristezinho por causa disso Mas é tudo bem, meu amor Ele ficou triste que eu contei isso aqui na câmera Mas foi verdade Décima sexta Quem é mais provável de chorar em público? Eu Sim, eu choro Eu sou muito emotiva Choro em qualquer coisa Ih, qualquer coisa eu choro Eu sou emotiva pra caramba Décima seta Quem é provável de casar por dinheiro? Atenção no dinheiro Não, eu, nenhum dos dois Não Não, a gente não tem interesse Não tem esse negócio não, gente A gente não casou por interesse, não Não, não tem esse negócio não Décima oitava Who Já ia falar inglês Décima oitava Quem é mais provável de esquecer algo importante? Não Não, não Olhe, com certeza Com certeza Com certeza Você sempre esquece Nossa senhora Ave Maria Ai, décima nona Quem é mais provável de sorrir no momento errado? Com certeza Olaf Olaf Porque quando ele não entende Não Wait Quando ele não entende português Ele sorriu Muitas vezes ele faz Aqui mesmo ele fez várias vezes Ele não estava entendendo Ele sorria pra poder disfarçar Quando você não entende alguma coisa Quando alguém fala português Mas você não entende nada Você sabe Eu falei pra ele Quando todo mundo está falando português Ele sorri bastante Mas sem entender nada Então, é você E a vigésima Quem é mais provável Assumir o controle Em uma situação? Eu Eu Quando Quando Você faz Não Eu Assumo mais o controle Eu sou explosiva Mas depois eu arrumo Ele não Ele tem É Não, tá bom Você Porque Eu sou mais explosiva Depois eu volto ao normal Mas se fosse direto É ele Tá certo Vigésima Primeira Quem é mais provável De cuidar um do outro Quando está doente? Os dois Não You as well You as well Os dois Eu acho que Tanto eu como ele A gente sempre está Um com o outro Quando um está precisando do outro E a gente nunca deixa Um do outro não Né, Olavo? Sempre nós estamos juntinhos Assim Graças a Deus A gente está sempre feliz Vinhos É isso, Olavo Então essa é a tag Que nós gravamos hoje Nesse domingão Pra você Pra desejar um feliz domingo Pra você Pra sua família Pra todo mundo E obrigada Pra você ter nos assistido Até agora Me desculpa aí Olha Pelo improviso Mas ele me pegou Num susto Aí eu aceitei o desafio E vim gravar o vídeo Pra você Porque nós aqui Nós não temos esse problema Não Nós aparecemos de qualquer jeito Sem maquiagem Descabelado Com maquiagem De qualquer jeito O importante é a gente estar aqui Todos os dias Quase ao vivo Pra você Não é isso? Clicou em gostei No vídeo? Não clicou ainda? Clica agora Se inscreva no canal E é isso Participe com a gente aqui E me faça saber Quem é que escreveu essa tag Porque eu não sei Ele que fez aqui pra mim Beijo grande pra você E até amanhã Tchau Obrigado Desafio feito Desafio aceito Tchau Tchau